E a presença de quem? Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sinto a presença Dano pelo vale da vida Vem sobre mim o que é orar Eu sinto a morte Eu sinto a morte Então eu vou E não tenho Eu sinto a presença Eu sinto a presença De Deus Eu sei A presença dele Agora a presença de Deus Eu sinto a presença Eu sinto a presença de Deus O meu rosto molhado em brancos Por isso o mundo me faz chorar Eu sinto a presença 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 de Deus Eu sinto a presença de Deus